O décimo mês do ano ganha a tonalidade cor de rosa para tratar de um assunto público e urgente, o câncer de mama. Com o objetivo de promover a conscientização sobre a doença, a campanha Outubro Rosa é realizada em todo o Brasil. E a realidade não é diferente no Vale do Aço. A reportagem está aqui, pode balançar. Vilma foi diagnosticada com câncer de mama em 2021. Receber o resultado do exame foi um momento difícil para ela e familiares. Câncer, a palavra já assusta, né? Então quando a gente vai ao mastologista e ele fala, você tem um nódulo, a gente vai pesquisar se é maligno ou benigno. Então você já fica um pouco apreensivo. Mas a professora de Patinga não se deixou se abater pela terrível doença. Eu fiquei assim, otimista, fiquei com pensamentos positivos e pensando, lembrando sempre da minha família, que é uma base muito forte que eu tenho, né? Então eu não podia decepcionar, fraquejar, porque essa é uma palavra que a gente não fala lá em casa, às vezes câncer, né? A gente não falava. Então, naquele momento, eu falei, eu tenho que ficar forte porque isso vai passar. Independente se for fraco, se for mais simples ou mais grave, Deus vai estar na frente. Foi no banho que Vilma descobriu um caroço no seio. Para ela, conhecer o próprio corpo é fundamental. Porque, às vezes, a gente está tão no automático do dia a dia, tão no automático de levantar, trabalhar, cuidar do filho, ir para a escola, e aí você sente uma coisa diferente e fala, depois eu olho. E aquele depois pode atrasar todo um processo e, às vezes, não ter nenhum recurso, né? Porque quando o câncer está com metástase, é muito mais difícil ser tratado. Quando você descobre em uma parte, na fase inicial, eu vou descobrir, com a ajuda dos médicos, né? Porque eu devo muito, muito assim, a Deus, né? Muita gratidão e aos médicos, né? Doutor Fernando, doutor Luciano, que, assim, abraçaram como se fosse o primeiro caso da vida deles. Esse ginecologista ressalta a importância do autoexame, iniciativa que ajudou a Vilma a descobrir a doença precocemente. É muito importante todo mundo ter a consciência de fazer o autoexame das mamas. Porque é através do autoexame das mamas que a paciente vai conhecer a mama dela e, quando ela for fazer o outro exame, em outros meses, eu oriento fazer uma vez por mês, fora do período menstrual, ela pode perceber, olha, tem alguma coisa, algum nódulo que não tinha antes, e procurar um ginecologista. Quais são os principais sintomas? O problema maior é que o câncer de mama, igual o câncer de colo de útero, não tem sintoma. Quando a paciente chega a ter sintoma, é porque o câncer já pode estar já em estágio avançado. Segundo o Inca Instituto Nacional do Câncer, o câncer de mama ainda continua sendo o mais frequente entre as mulheres. Para este ano de 2024, são estimados quase 74 mil novos casos da doença. Os números assustam e mostram o quanto é importante a prevenção de todas as formas para evitar esta estatística perigosa. As orientações são as que a gente passa para a maioria das doenças, né? Praticar uma atividade física, evitar vícios, não fumar, não beber. Tem um fator que é muito importante, que é a amamentação. Tem vários estudos que falam que pacientes que amamentam, elas têm um risco de ter câncer de mama muito diminuído. E evitar, né, fatores de alimentação ruim. Então, esses são os... O tabagismo está muito ligado com o câncer de mama. Tá aí, né?